Olá gente, estamos começando mais um vídeo do GTA VCCD, vamos fazer mais um Rampage hoje. Ah, cadê o Rampage? Cadê o preciso de um carro melhor? Esse daqui não, esse ali não, uma van? Que van? Olha só, ali, ali tá vindo, tá vindo um pouquinho melhor. Ah, não é tão bom. Ah, vai com esse mesmo. Já vou demorar demais, já tô demorando demais pra achar outro. Vamos virar pra cá agora. Deixa eu, vamos, vamos acelerando. Acelerando para o norte, né, não para o sul. Eu já tava indo pro sul, mas é pro norte. Eu virei, então, eu virei pro norte e vamos seguindo o norte. Essa avenida aqui, vamos seguindo até lá em cima, naquela estrada. Depois eu mostro lá onde tem que virar, que eu acho que tem um Rampage por lá. Tava olhando aqui, né, eu tenho um mapa aqui, em minhas mãos, que tá escrito onde que tá os Rampages, né. Claro, senão eu não ia desivinhar todo sozinho, mas é melhor assim, né. A gente vai achar mais rápido. Então tem Rampage lá em cima. Tem Rampage, eu achei um ali, então. É aqui, ó, nessa rua aqui, tem que virar pra lá. Atrás daquele prédio lá na frente. Aqui, ó, esse prédio que tem reto ali na frente, então nós temos que entrar atrás dele. Atrás aqui, ó, entrando por aqui. Tem um Rampage aqui. Então vamos desembarcar e vamos pegar o Rampage. Atire do carro e elimine 35 membros de gangue. Ah, tem que atirar do carro, então. 35 membros de gangue. Vamos achar os membros de gangue por aqui. Onde que eles estão? Aqui tem um pouquinho. Então vamos virar a câmera pra lá, começar a atirar e andar pra frente. Vamos virar pros lados, ali tem mais. Será que eu consigo acertar aqueles que estão lá dentro? Droga, acho que eu não consigo acertar aqueles lá. Vamos virar a volta, então. Vamos continuar andando aqui. Opa, acertei os carros ali que estão dentro do carro. Será que não vai acabar a bala? Acho que não, né? Onde que tem os membros de gangue? Agora não tá aparecendo mais nada. Aqui, ó. Nada de membros de gangue, já tá acabando o tempo. E faltam 26 ainda. Aí aqueles ali eu acertei. Vamos ver onde que tem mais, onde que tem mais. Virando, virando a volta aqui. Isso, ali, ó. Tem mais. Vamos, 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 vamos achar mais, achar mais. Falta 15. 15, só 14 segundos. Nossa, falta 12 ainda. Falta 6. 5, 4, 3, 2, 1. O rampaio falhou. Ah, falhou o rampaio pela primeira vez. Quer dizer, pela primeira vez, não. Eu já tinha falhado alguma vez, mas fazia tempo que não falhava mais, né? Falhava, fazia tempo que não falhava mais. Vamos pegar o rampaio de novo aqui, né? Vamos tentar de novo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido. Mas nós vamos conseguir. Nós temos que conseguir. A meta é essa. Vamos pegar um carro que tem aqui, ó. Aqui tem um carro. Então, vamos pegar outro. Aí, isso. Que é melhor. Que lá já tá tudo estragado. Vamos sair atirando aqui. O louco, ali, ó. Acertei, acertei. Ah, cara. Não vem parar na frente. Será que tem mais pra cá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Onde que tem mais? Onde que tem mais? Ah, os caras sumiram. Opa, ali atrás, ali, ó. Falta, 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 falta 19. 18. 16. 12. Falta 12 ainda. Tem um minuto, tem um minuto ainda. Ainda dá tempo. Faltam 8. Vamos correndo ali, ó. Correndo, correndo. Pega, 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 pega. Acerta. Eita, tome. Agora já tá muito longe. Tá atirando no céu. Dá pra ver os riscos dos tiros que vai pro céu. É, só porque tinha um carro na frente aqui. Tinha que ter esses carros na frente. Não sei quem que deixou eles ali. E as polícias dele seguirem, né? E falta 38 segundos ainda. E falta 6 membros de gangue. É muito ruim porque é ruim de controlar isso daqui, né? Se eles se perdem nas teclas. Falta 4. 3, 2. Rampejo concluído. Recompensa, 1.100 dólares. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Nossa, olha o estado disso aqui. Com os 4 pneus furados. Porcaria. Ah, então, então, tá tudo furado aqui. Os 4 pneus. E por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei. Inscreva-se também. Até o próximo vídeo do GTA. Do GTA Vice City. Um abraço a todos. Tchau. E até o próximo Rampage. E até o próximo vídeo.